Fala pessoal, professor Leandro, não estou aparecendo aqui, peraí rapidinho, peraí, estou aqui agora, olha, vem cá, estou fazendo um videozinho que eu não queria fazer, mas, tá vendo essa geladeira aqui, a Consul consertou ela 3 vezes no último ano, a gente teve uma briga, eles mandaram consertar, e acabou que estragou de novo, mas, eu não vou ligar para os caras, não vou abrir mais saque, não vou entrar nas pequenas causas, Tá, não me preocupa não, Consul, não fica preocupado comigo não, tá legal? A diferença é o seguinte, eu não vou entrar na justiça porque eu já não acredito mais na justiça brasileira, me desculpa muito o pessoal da área do direito, mas, saca só o seguinte, olha o que é confiar numa marca, numa autorizada de numa marca, eu vou mostrar para vocês, gente, a bagaça que fez aqui, eu estou surpreso até agora, mas, saca só, chega mais, Olha, o seguinte, chamei um técnico, que não é da autorizada da Consul, uma pessoa da minha confiança, muito bem referendado, esse técnico veio, desmontou, não é que desmontou, ele já tomou um susto, ele falou assim, Ô Leandro, tem algo errado, essa peça aqui, vamos lá, abrir devagar que eu não quero estragar nada, esse botãozinho aqui, né, talvez esse botãozinho aqui, não está funcionando, porque nós descobrimos que ele estava desligado, ou seja, o técnico veio aqui, e as peças estavam cortadas, olha só para você ver, olha que legal, olha, olha que show de bola, né, ou seja, as peças estavam cortadas, ou seja, por isso que depois que resolveu aqui, nunca funcionou, só que a coisa que me deixou um pouco mais surpreso, e talvez assim, um pouco mais assustado, porque é importante a gente entender que qualquer profissional, quando entra na sua casa, ela tem que entender que ela tem que tomar todas as medidas cabíveis possíveis para evitar um risco, alguma coisa, algum eventual risco de vida para seus familiares. Galera, eu não sei explicar, mas basicamente percebe aqui, ó, fio desencapado, tá legal, o fio desencapado, onde passa água, onde gira gelo, o cara está até agora perguntando por que isso não pegou fogo. Falei, velho, olha, a única explicação são quatro letras, Deus, né, mesmo quem não acredita numa hora dessa fica meio preocupado, e foi piorando a coisa, ou seja, a placa que foi trocada embaixo, vai ter que trocar de novo, era uma placa que já estava vencida, não poderia ter sido instalada e foi, mas, sabe, olha, isso aqui pra mim é... A gente vê, por que que isso acontece tanto no Brasil, né, por que que de repente as grandes mídias, né, não fazem um, uma, de repente uma reportagem, aí, ó, Globo, Bandeirantes, Record, SPT, deixo pra vocês aí uma pauta legal aí, ó. Gente, isso poderia ter gerado um princípio de incêndio, isso poderia ter, é, trazido algum risco aqui pros meus familiares, pras minhas filhas e pra minha esposa que tá aqui, e automaticamente pra pessoas que moram nesse prédio onde que eu moro também. É, vamos lá então, vocês não precisam ficar olhando, mas isso aqui não. Basicamente, numa boa, sério, é, eu entendo que tem pessoas de caráter, de boa índole na Consul, mas, ô Consul, numa boa, você não vai comprar a Ferrari pra você achar que você vai achar peça de Fiat 147 dentro da Ferrari, entendeu? É uma geladeira em torno de quase R$ 1.600, R$ 1.800 hoje, tudo bem, ela é usada, vocês não querem consertar coisas usadas, pô, é super fácil, galera. Fala assim, gente, a gente só conserta a geladeira até 3 anos de uso, 4, 5 anos de uso, bacana? Mas olha, isso aqui, ó, poderia ter gerado algo mais grave contra a minha família, cara. Olha, você técnico, vocês da empresa, você da Consul, tem um pouco mais de consciência, tá? Tem um pouco mais de consciência que, graças a Deus, aqui nessa família, nada aconteceu. Mas vocês poderiam ser responsáveis por algo muito maior e, às vezes, pior, tá? Pensa o seguinte, empresa tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade. Até a próxima, gente. Espero que eu não tenha que fazer um vídeo sobre isso na próxima vez, né? Grande abraço. Tchau.